11 horas e 50 minutos, já estamos de volta ao vivo dos estúdios da TV em Tempo para trazer informações sobre a prisão de um casal suspeito de assalto a uma agência bancária do centro da capital. É um dos destaques de polícia que você acompanha aqui no programa agora, aliás, isso nos chama bastante a atenção para essa onda de assaltos, especificamente a bancos, viu Marcelo Asmar? É o pessoal querendo assaltar banco de uma forma ou de outra, é agência bancária, é caixa eletrônico, tem se propagado uma onda de assaltos a esse tipo de agência e a fonte a gente sabe, né? A fonte a gente já sabe, né? Pois é, Amaral, a gente traz aí essa notícia e dizendo, inclusive, que eles localizaram na casa desse casal aí uma série de indícios de que eles são realmente os autores desse assalto que aconteceu no dia 20 de abril. A reportagem é de Marquinhos. Chama aí, Amaral. Realmente, eu ia falar aqui que a ação contou ainda com o apoio de policiais civis do DRCO, Departamento de Repressão ao Crime Organizado. Nós já recebemos, inclusive, aqui o delegado do DRCO para entrevista. E primeiro vamos chamar Marquinhos Pereira explicando como é que foi essa prisão e daqui a pouco a gente começa. Na tela do Agora, Marquinhos, os detalhes. Pois é, Amaral, Sandra Encarnação, de 40 anos, também conhecido como Perna Torta e Eliene Borja, de 34 anos, foram presos acusados de envolvimento em um assalto a uma agência bancária na Avenida Airão, ali no centro, em abril. Outros dois assaltantes também estavam envolvidos, mas eles acabaram morrendo em uma troca de tiros com a polícia. Foram levados do banco 372 mil reais. Esses dois aí que você está vendo vão direto para a cadeia pública de Manaus. Marquinhos Pereira parou agora. Obrigado, Marquinhos. Marquinhos explicando que eles foram presos por um crime que acabou ocorrendo no dia 20 de abril deste ano e os dois acabaram presos porque foram encontrados indícios que levam à autoria desse crime. Como a gente falava, Marcia Lasmar, o crime organizado busca, principalmente a gente faz essa ligação e essa ligação é confirmada pela Secretaria de Segurança Pública. Esses crimes de assalto, principalmente assaltos a agências bancárias, arrombamento de caixa eletrônico, tem como principal função abastecer de dinheiro o crime organizado que opera o tráfico de drogas logo depois de grandes apreensões de drogas que trazem um prejuízo enorme para essas organizações criminosas. Amara, a gente vê aí os dois aí já lamentando, espremendo a boca, né? Como que diz assim, poxa, tô aqui, fui preso, mas a gente vê duas pessoas saudáveis, duas pessoas que podem, assim, ó, tá espremendo. Tu pode pegar o caboclo lá, esse é o Ivan Nascimento que tá aqui me perguntando como é que alguém espreme a boca. O Ivan Nascimento tá aqui no pé dele, como é que alguém espreme a boca. E como é, nossa? Que já voltou, exatamente, voltou hoje, tá aí na direção do programa da comunidade, olha aí, olha aí, ó, tá aí, tá espremendo a boca, tá fazendo assim, ó, né? Tipo assim, que besteira que eu fiz, né? Que besteira que eu fiz, não adianta mais ficar aí fazendo essa cara não, porque agora vai responder pra sociedade, vai pagar o que deve pra sociedade. Parece o Simpson, né? Não parece o Bart? É, que parece o Simpson. Não adianta mais não, meu caboclo, agora foi preso e vai pagar o que deve pra sociedade. Mas, Amaral, a gente traz esses dois aqui, esse casal, saudável, né? Tranquilo e tudo, podia tá trabalhando, podia tá suando a testa, fazendo um trabalho correto. E traz aí, lamentando que pessoas assim, saudáveis, sem nenhum tipo de deficiência, estejam cometendo crimes. E traz como exemplo pessoas que podiam até ter como desculpa, ser deprimido, ser chateado, mas não. A gente vai trazer agora um exemplo, um exemplo pra todos nós de superação, um exemplo de motivação, que foi um campeonato de futsal que aconteceu aí no domingo, que aconteceu aí nesse fim de semana, né? Pra surdos, lá na Vila Olímpica de... ali na Vila Olímpica de Manaus. Foi a oitava edição da Copa Brasil de futsal de surdos e mudos. E olha só, Amaral, que exemplo, viu? Eu aprendi um monte de coisa lá. Coloca aqui pra mim na tela. Jogadas bonitas e dribles de deixar o adversário tonto. Pelo menos cinco estados competiram este ano, mas a vitória ficou com Manaus, que ganhou de 10 a 3 sobre Minas Gerais. Jogadores de Minas já esperam a próxima Copa. Sei que nós perdemos alguns jogos, mas eu tenho certeza que em 2006 nós possamos ter a possibilidade de ganhar, porque nós vamos treinar muito pra isso. Não, foi uma capacidade um pouco fácil, né? Porque um pouco de dificuldade foi da parte dos toques, mas nós treinamos muito pra isso, né? Então, é um pouco do nervosismo, mas nós conseguimos vencer. Para a Associação de Surdos Mudos de Manaus, o campeonato ser sediado aqui já foi uma vitória. Então, nós estamos unidos e sediando e mostrando esse campeonato que nós somos capazes de desenvolver. E como é que é Manaus ganhar de 10 a 3? Então, primeira vez nós ficamos muito emocionados, ficamos muito felizes, né? Porque, por exemplo, em 2013, lá em Fortaleza, nós ficamos em segundo lugar. Em 2014, lá em Natal, nós ficamos em quarto lugar. E agora nós ficamos em primeiro. E nós estamos orgulhosos porque nós estamos na nossa casa, na nossa cidade. O presidente da Confederação Brasileira de Desporto de Surdo, Gustavo Perazolo, disse que não há perdedores. E no final, todos só têm o que comemorar. Levam, além das medalhas, suas vitórias pessoais. Show de bola! Eu quero dar parabéns para todo mundo. Parabéns para todo mundo. Parabéns para todos os surdos e mudos que fazem aí bonito, viu, Amaral? O que você aprendeu além do parabéns lá? Parabéns, desculpa. E eu pensei que oi era só assim, mas oi era assim, ó, Amaral. Aí? Vem me ensinar aqui, mano. Vai, peraí. Segura aí. Porque eu saí na frente de um monte de gente, né? O Joab, que estava lá como tradutor, me disse, não, mas... Desculpa. Como é o desculpa? Não é essa? Mas assim, desculpa. Aqui, bate no queixinho. É, bate no queixinho. Desculpa. Não, não, desculpa. Oi! Mas tem que fazer a carinha também, né? Tem. Oi! Como é que é? Oi! E eu ensaiando lá, daqui a pouco tinha um monte de gente dando oi para mim. Deixa eu ver se está parecido. Essa que você fez. Está melhor! E parabéns! O que mais? Parabéns? Imaginei que fosse palmas. Não, porque eles não ouvem. Não, mas é palmas. A gente só faz palmas e parabéns, né? Palmas. São palmas também. Show de bola. O pessoal que está em casa... Tem um assim também, né? Isso! Ah, é! E tem assim também, ó. Está feio. Bonita. É? Não que eu seja. Vai lá, mãe. Então eu vou fazer assim, o contrário, como é. Feio. É feio. Eu sou feio. Vamos lá. O que é que é Pachamain? Aqui é a gente mesmo. Ah, certo. Ok. Vamos lá falar de futebol. Falar de futebol. Ali. Daqui a pouco eu quero falar na minha câmera. Nacional. Você esteve lá, né? Foi lá, foi lá que eu encontrei a Derbal. Beijo, Derbal. Olha só, minha gente. Nacional venceu Vilhena de Rondônia por 2 a 0 no domingo e garantiu aí pontos para a Série D do Campeonato Brasileiro, viu, Amaral? Você está falando bem de futebol, hein? Ixi, Amaral. Que comum, né? Meu irmão. Fala de novo. Faz essa chamada de novo aí, diretor. Olha só a autoridade de Márcia Lasmá para falar de futebol. Garantiu se empatasse, se empatasse ia ficar cada um com ponto, se perdesse ia entrar só com ponto, não ia ficar bem colocado e como ganhou levou 3 pontos na Série D do Campeonato Brasileiro. Você lembra, pessoal, criticou pra caramba o Nacional depois daquele empate lá em Roraima? Né? Criticou pra caramba, ah, porque empatou. Aí a gente até comentou aqui, lembra? E o Vilhena de Rondônia também vinha com empate, ou seja, ninguém estava ali em desequilíbrio não, o Nacional já estava numa mesma situação que o Vilhena. Mas eu lhe pergunto uma coisa, antes da gente observar a reportagem, você sentiu o Nacional superior jogando na Arena da Amazônia? Falando francamente, muito superior, a gente percebeu que o jogo todo, tanto o primeiro quanto o segundo tempo, o goleiro do Nacional estava descansado porque o Vilhena de Rondônia não conseguia entrar na área ali do Nacional. O Nacional estava segurando muito o time aqui do lado do Vilhena de Rondônia e por isso que acabou saindo o gol aí. Mas o primeiro tempo foi trabalhoso, viu, Amaral? Eu acho que o pessoal do Vilhena desestabilizou logo no primeiro tempo. A Larissa Balheiro treinou direitinho, hein? Valeu, ai! Vamos acompanhar a reportagem aqui na tela. Solta aí, diretor. A primeira chance do Nacional foi logo aos três minutos. Charles chutou e o goleiro do Vilhena deu rebote. Na sobra, Felipe furou e perdeu a chance de abrir o placar. O Nacional pressionava o time de Rondônia aos 14 minutos. Falta para o Leão. No lance, Naldo reclamou e levou o cartão amarelo. Danilo Rios cobrou falta e o goleiro defendeu. A partida seguia com o Narsa no ataque. O jogo era nervoso e a primeira etapa terminou 0 a 0. Os jogadores do Vilhena foram reclamar com o juiz. Naldo levou mais um amarelo e foi expulso. O técnico Marcos Birigui também reclamou e foi assistir o segundo tempo da arquibancada. No intervalo, uma homenagem a um dos fundadores da torcida organizada Narsa Jovem, Mauro Fernandes, que morreu no último dia 12 de julho em um acidente de trânsito na Avenida das Torres. No segundo tempo, Vilhena voltou com duas mudanças. O goleiro Wagner entrou no lugar de Diego Siqueira e André Morozinho entrou no lugar de Souza. Com um a mais, o Nacional foi para cima e, aos três minutos, saiu o primeiro gol. Peter recebe de Danilo Rios e chuta. 1 a 0 para o Leão. Aos 10 minutos, o segundo gol não saiu por pouco. Danilo Rios bateu forte de fora da área e Wagner fez bela a defesa. Danilo Rios era o nome do jogo. Aos 26, o Meia fez boa jogada e passou para Júnior Paraíba marcar. 2 a 0, Leão. Fim de jogo. Com a vitória, o Narsa assumiu a liderança do grupo 1 da Série D com 4 pontos. É um jogo difícil, mas nós conseguimos não impor dentro de casa. Acho que o mais importante é somar todos os pontos que a gente joga dentro de casa, porque aqui na arena a gente tem que ser forte. E agradecer o apoio da torcida que nos deu a maior força hoje. Antes do jogo eu falei para o Paraíba que eu ia fazer o gol. E graças a Deus o Papai do Céu fez tanto eu como ele fazer os dois gols. Para o técnico do Vilhena, a equipe perdeu o jogo quando o Naldo foi expulso. Tivemos que mudar tudo com a expulsão do goleiro em intervalo. Acho que a expulsão culminou com a nossa derrota. Mas restou a luta. Acho que o jogador desestabilizou. Após vencer o campeonato amazonense em junho passado, o Nacional volta à Arena da Amazônia e garante os três pontos na Série D do Campeonato Brasileiro. O Leão da Vila agora respira aliviado e se prepara para o próximo duelo contra o Rio Branco dia 26, fora de casa. Vai ter um estudo em cima do Rio Branco, ontem eu assisti o jogo dele com o Remo. Só que numa situação diferente. Quando você joga fora de casa, você usa um determinado esquema. Em casa você usa outro. Então eu vou dar uma analisada para ver se mantém essa equipe ou se eu mudo alguma coisa. Você era a repórter torcedora que me falaram. Foi uma vergonha, meu amigo. O que aconteceu? A minha sorte é que a Marcela não passou a pular para esse jogo, viu? O ser humano, depois que fez, com esses chutes a gol do primeiro tempo, eu já comecei a me coçar na cadeia. Quando fez o primeiro gol, eu ficava gritando lá. Aí eu vi o Márcio e me caiu a ficha que eu estava a trabalho. Eu estava à loucura. Tinha uns senhorzinhos do meu lado ali, né? Que a gente pegou um lugar ali para poder pegar todos os lances que o Márcio escolheu. E o pessoal vira a hora e dizia, minha senhora, que escândalo é esse? O meu filho, desculpe, você está a trabalho? Eu estou não, estou não. Aí depois eu saí e fui me encostar no Márcio. Sabe o que eu acho bacana do futebol? É que o técnico do Vilhena, ao você entrevistá-lo, ele responde assim, bom, eu acho que o Nacional venceu porque o nosso goleiro foi expulso. Essa piada. Espera aí, né? Quer desclassificar de qualquer maneira o time adversário. O Nacional venceu porque fez dois gols. Porque se não faz gol no futebol, não vence, né? É, exatamente isso. Porque fez dois gols e jogou muito bem. Em todos os tempos, o primeiro tempo, ele foi surpreendente. A gente via ali, até eu que não entendo do futebol. Olha, Amaral, foi surpreendente, Amaral. Porque olha só, ele fica, ele segurou o time do Vilhena, assim, era uma coisa assim, olha, eu falei... Eu falei, só tem umas palavras. Você é daquelas que, só assim, chamando palavrão. A minha sorte, a minha sorte, que eu estava sem o crachá, Amaral, que se eu estivesse com o crachá da TV na hora... Ninguém sabe quem você é, né, Márcio? Eu deixei o microfone lá perto do Márcio, porque olha o que eu torci para esse Nacional não estar no GV, não. Beleza, três pontos garantidos para o Nacional. Danilo Rios me falaram, jogou muito, Marcelo Asmar, confirma, né? Confirma, Amaral. Todos os grandes passes foram do Danilo Rios. Ele jogou os passes, os chutes a gol do primeiro tempo. O Danilo estava ali fazendo os passes. E os dois gols, graças ao Danilo Rios também, um foi do Petra e outro do Júnior para ele. Olha, Danilo, reclamando mais do que for. E saiu machucado, mas a contragosto, viu? O pessoal estava puxando ele para fora para acudir. Ele, não, eu vou ficar com o meu braço assim mesmo, sem mexer muito, mas eu quero continuar jogando. Pronto, está aí. Parabéns ao time do Nacional. Aliás, parabéns também à torcida do Nacional, que esteve lá em peso. As homenagens tentas. Duas muitas pessoas. Homenagens necessárias. Arena da Amazônia, o gramado está excelente. Aliás, eu não vi esse gramado, não vi assim nem na Copa do Mundo, esse gramado nessas condições. Está muito bom o gramado da Arena da Amazônia, ao menos nas imagens a gente percebe que sim. Arena da Amazônia sendo utilizada para o bom futebol. O futebol amazonense tem que ser resgatado e ele vai ser no momento em que o torcedor decidir ir ao estádio. Porque o torcedor indo para o estádio, isso significa não apenas apoio ao time, mas também renda. E a renda é fundamental para fazer contratações, para pagar salário e para de uma forma ou de outra estimular o nosso futebol, que precisa e precisa de muito apoio. Com essas imagens bonitas do Nacional jogando na nossa Arena, a Arena mais bonita do Brasil. A gente vai para um rápido intervalo, já já a gente volta. Bacana a reportagem da Márcia Lasmar sobre futebol, fiquei muito feliz em ver. Yeah, yeah! Yeah!